Bem-vindo... Ah, mamãe... Bem-vindo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vem.... ... Tá bom... ... ... Longe do que eu fiz por mim, tô por você Mesmo com essa responsa, tudo é lado A vida é ensinar, a vida é aprender Mas sempre se doar como se deve Às vezes a gente cai, a vida segue Só quem não tenta correr não se fere Só quem não tenta voar não consegue Eu vou te dar o mundo e tudo que meu peito pede Eu nem vi o tempo passar Tipo eu pisquei meus olhos e confesso Já tô louco pra te ver correr Nós somos uma roupa, o amor é uma agulha Costurando todo dia o que nos faz sofrer Eu tampei todas as heridas depois de te ver Mamãe sentiu algumas dores, tudo pra te ter Só depois de nove meses que eu fui entender Que eu nunca vou entender o amor, que eu sinto filho por você Que Deus te ilumine nesse mundão Todos que tenta contra cairão Ami aquela que te deu a mão Te carrega na mente e coração No final, meu sonho é igual Família e churrasco no quintal Natural, é bem mais surreal Da vida eu quero o essencial Longe do que eu fiz por mim, tô por você Mesmo com essa responsa, tudo é lado A vida é ensinar, a vida é aprender Mas sempre se doar como se deve Às vezes a gente cai e a vida segue Só quem não tenta correr não se fere Só quem não tenta voar não consegue Eu vou te dar o mundo e tudo que meu peito pede Longe do que eu fiz por mim, tô por você Mas nunca com essa responsa, tudo é lado A vida é ensinar, a vida é aprender Mas sempre se doar como se deve Às vezes a gente cai e a vida segue Só quem não tenta correr não se fere Só quem não tenta voar não consegue Eu vou te dar o mundo e tudo que meu peito pede